Capítulo 7. Da cultura, do desporto, do turismo, do lazer e da comunicação social. Artigo 124. Os órgãos e as entidades da administração pública, estadual, direta e indireta, responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo, pelo lazer e pela comunicação social, dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta sessão, com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Primeiro, promover o acesso da pessoa com deficiência aos meios de comunicação social. A. Garantindo acesso de informações através das legendas e interpretação em língua brasileira e sinais. Libras. B. Desenvolvendo programas, trabalhos nos meios de comunicação, visando esclarecimento das necessidades das pessoas com deficiência. C. Implantando programas de impressão em braile nos meios de comunicação escrita. D. Criando um programa de informação pública específica para a pessoa com deficiência, destacando o seu potencial. 2. Promover o acesso da pessoa com deficiência a museus, arquivos, bibliotecas e afins. 3. Criar incentivos para o exercício de atividades mediante A. Participação da pessoa com deficiência em concursos de prêmios no campo das artes e das letras. B. Promoção de concursos de prêmios específicos para pessoas com deficiência no campo das artes e das letras. C. Exposições, publicações e representações artísticas de pessoas com deficiência. D. Incentivo à produção cultural para as pessoas com deficiência nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, literatura, artes visuais, folclore, artesanato, dentre outras manifestações culturais. 4. Promover a prática desportiva por pessoas com deficiência. A. Incentivando a prática desportiva formal e não formal como direito de cada um e o lazer como forma de promoção social. D. Estimulando meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a pessoa com deficiência e suas entidades representativas. C. A. Asegurando a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até o nível superior. D. Promovendo a inclusão de atividades desportivas dos estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até o nível superior. 5. Incentivar a acessibilidade ao turismo para as pessoas com deficiência. A. Apoiando e promovendo a publicação e o uso de guias de turismo com informações adequadas à pessoa com deficiência e as características próprias de cada área específica da necessidade especial. B. Estimulando a ampliação do turismo à pessoa com deficiência, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados ao de transporte. Art. 125. Os órgãos e entidades e as entidades da administração pública estadual direta e indireta, promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e financeiramente para a obtenção dos objetivos deste capítulo. Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas as manifestações desportivas de rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de 1. Desenvolvimento de recursos humanos especializados. 2. Promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e municipais. 3. Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação. 4. Construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas e de lazer. Art. 126. Os próprios esportivos estaduais terão em seu calendário datas reservadas para a realização de eventos para as pessoas com deficiência. Art. 127. O Estado promoverá a realização de eventos de que trata o artigo anterior desta lei, admitida a participação de entidades não governamentais, públicas e privadas, na sua promoção. Parágrafo único. Para a elaboração da programação dos eventos, serão ouvidas as entidades que tratam das pessoas com deficiência. Art. 128. Os programas de cultura, de esporto, de turismo e de lazer de Estado deverão atender pessoas com deficiência com ações específicas de inclusão. Art. 1º. O poder público instituirá programas de incentivo fiscal às pessoas físicas e jurídicas que apoiarem financeiramente os eventos e as práticas esportivas, cultural, de turismo e de lazer das pessoas com deficiência. Art. 2º. As pessoas físicas e jurídicas que recebam recursos públicos ou incentivos para programas, projetos e ações nas áreas de cultura, de esporto, turismo e lazer deverão garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Art. 129. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão pelo menos 2% da lotação do estabelecimento para cadeirantes distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade próximos aos corredores devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade em vigor. § 1º. Nas edificações previstas no CAPT é obrigatória ainda a destinação de, no mínimo, 2% dos assentos para acomodações de pessoas com deficiência em locais de boa recepção de mensagens sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados, estar de acordo com os padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor. § 2º. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas que não possuam deficiência. § 3º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência. § 4º. Nos locais referidos no CAPT deste artigo, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência em caso de emergência. § 5º. As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência. § 6º. As salas de espetáculos deverão dispor de sistemas de sonorização assistida para pessoas com deficiência auditiva, de meios eletrônicos que permitam acompanhamento por meio de legendas em tempo real, ou de disposições especiais para a presença física de intérprete de libras e de guias intérpretes, com a projeção em tela da imagem do intérprete de libras, sempre que a distância não permitir sua visualização direta. § 7º. O sistema de sonorização assistida a que se refere o parágrafo 6º deste artigo será sinalizado por meio de pictograma conforme disposição da legislação em vigor. § 8º. As edificações de uso público e de uso coletivo, mesmo que de propriedade privada, referidas no CAPOT já existentes, têm respectivamente dois anos para garantir a acessibilidade de que trata o CAPOT e os artigos 1º a 5º nos termos do regulamento. Artigo 130. Informações essenciais sobre produtos e serviços nas áreas de cultura, de esporte, turismo e lazer deverão ter versões adequadas às pessoas com deficiência. Artigo 131. O Poder Público colocará à disposição, também pela Rede Mundial de Computadores e Internet, arquivos com conteúdo de livros. 1. De domínio público conforme disposto na legislação em vigor. 2. Autorizados pelos detentores com respectivos direitos autorais. 3. Adquiridos pelo Poder Público para distribuição gratuita no âmbito de programas criados com este dispositivo. Parágrafo 1º. Os arquivos digitais a que se refere o CAPOT deverão ser conversíveis em áudio, em sistema Braille ou outro sistema de leitura digital. Os arquivos serão colocados à disposição de bibliotecas públicas, de entidades de educação de pessoas com deficiência e de usuários com deficiência. Artigo 132. O Poder Executivo do Estado do Paraná garantirá a inclusão de cadeirantes, inclusive crianças, mediante instalação nas praças e parques estaduais de equipamentos, especialmente desenvolvidos para o lazer e recriação. Artigo 133. O Poder Executivo do Estado do Paraná priorizará as praças e parques que possibilitem acesso e atendimento do maior número de cadeirantes na instalação dos equipamentos referidos no artigo anterior. Parágrafo único. As praças e parques referidos no CAPOT, já existentes, têm, respectivamente, cinco anos para garantir a acessibilidade que trata o CAPOT. Artigo 134. Observado o previsto no artigo anterior, os equipamentos serão instalados gradativamente nas praças e parques estaduais de acordo com as disponibilidades orçamentárias do Estado do Paraná. Artigo 135. As praças e parques dotados dos equipamentos referidos, no artigo 132. Contarão com acesso para cadeirantes, inclusive crianças, até os brinquedos, assegurada a acessibilidade local. Parágrafo único. Placas e indicativas serão afixadas nas praças e parques a que se refere o CAPOT com a seguinte informação. Parque adaptado para a integração de pessoas cadeirantes. Artigo 136. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoio aos humanos, às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de libras, ledores, guias e intérpretes ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a inscrição eletrônica, transcrição eletrônica simultânea. Artigo 137. Ficam os hotéis, restaurantes e similares que possuam cardápios como meios informativos de seus produtos aos clientes obrigados a produzir e dispor de exemplar na linguagem braille para atendimento às necessidades dos deficientes visuais. Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se cardápio como sendo o encarte portfólio informativo do rol de produtos e serviços oferecidos habitualmente aos consumidores clientes dos estabelecimentos comerciais definidos no CAPOT deste artigo.